Rapazes do Nacional Rapazes do Nacional Rapazes do Nacional Fortemente condicionado nas opções, com apenas 17 disponíveis, sendo 3 deles guarda-redes, o Nacional sofreu um duro revés aos 32 minutos com a expulsão de Maracis, o que obrigou a equipa a jogar em mais de uma hora em inferioridade numérica, isto num terreno pesado e em condições extremamente adversas. Mesmo assim, bateu-se muito bem, criou as melhores oportunidades, mas o momento de inspiração de Crian, aos 66 minutos, deu vantagem ao Santa Clara. Com o apoio de mais de uma centena de pessoas nas bancadas, o Nacional não desanimou, criou alguns lances de perigo, mas já em tempo de compensação, acabou por sofrer o 2 a 0, fortemente penalizador para uma equipa que não merecia sair sequer derrotada. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Costinha, salientou a atitude fantástica dos seus jogadores, considerando decisiva a expulsão de Maracis, sublinhando que fez apenas uma falta e viu por duas vezes o cartão amarelo. Doutor, é um jogo que vai ficar decidido pela expulsão. É este o seu entendimento? É o lance decidido? Em parte, concordo consigo, mas também tenho que valorizar os dois golos que Santa Clara fez. Portanto, o momento de inspiração do Crian, numa altura em que nós tínhamos o jogo completamente controlado, mesmo com menos um jogador, na primeira parte assumimos uma postura um pouco mais defensiva, a jogar contra o vento, bloqueámos muito bem aquilo que eram as investidas do Santa Clara, e depois na segunda parte, mesmo com menos um jogador, tivemos mais bola, tivemos mais oportunidades, temos a melhor oportunidade do jogo, aquela bola de rocheiro logo no início da segunda parte. Não conseguimos definir muito bem no último terço, também somos culpados nisso, mas o que importa realçar aqui foi a atitude, o caráter dos meus atletas. Em largos períodos do jogo nem se pensava, nem se via que estávamos a jogar com menos um, porque estávamos a jogar muito bem, e acabamos depois por sofrer um golo, e depois, obviamente, com menos um jogador, as coisas tornam-se mais complicadas, não só pelo estado do terreno, está assim para as duas equipas, mas com menos um jogador é sempre mais difícil, porque na circulação de bola há sempre uma peça que não está, e que facilita a manobra ofensiva da equipa adversária. Sendo que foi a maior pressão, atendendo ao lugar que o Nacional está no caderno, não é um lugar assim na relação? Não, não sinto pressão nenhuma, já estive lá em baixo e continuamos a trabalhar bem, e é com este espírito que demonstramos aqui hoje, temos que abordar o resto dos jogos, acredito sinceramente, se não tivesse perdido um jogador que não perdeu o jogo, acredito convictamente, mas, infelizmente, o jogador fez uma falta de dois amarelos, é o que há, e por isso temos que saber trabalhar com isso, viver com isso, e durante o jogo tentar encontrar soluções para que possamos contrariar essas contrariedades. E a pessoa tinha 5 jogadores no meu irmão? Por quê? Porque eram os que estavam disponíveis, por isso, se estivesse mais disponíveis, tinha trazido mais jogadores, portanto, não estavam disponíveis, e o importante é que quem está, queira estar, faça as coisas com vontade, que dê a vida como deu hoje, e depois, no final do jogo, pode haver 3 resultados possíveis. Hoje não conseguimos aquilo que pretendíamos, que era vencer, quando estamos com menos um, empatar já não era um mau resultado, ainda assim, na estratégia que depois defini, e correndo alguns riscos, como é óbvio, mas que definimos, penso que a equipa encontrou espaços para poder definir de forma diferente, e por isso, é importante nós sentirmos novamente o carinho dos nossos adeptos no próximo jogo, como tiveram aqui hoje à chuva, muitos, e que no próximo sábado, sejam também eles uma força importante, que nos possam ajudar também, a fazer a diferença no jogo com o Tondela. Elemento em destaque nesta partida, foi Paulo Ocevic, considerado o homem do jogo, pelos adeptos participantes na votação online, promovido através da página oficial do clube, no Facebook. O médio sérvio recolheu a preferência de 58,3% dos votantes, deixando a uma larga distância, Vítor Gonçalves, com 25%, e Riascos, com 16,7%. O subteio ditou que Pedro Miguel Ribeiro foi o participante vencedor do prémio, que é um bilhete duplo, para o jogo nacional Tondela, deste sábado. Esta deslocação aos Açores, foi ainda aproveitada, para uma visita à Casa da Madeira, em Ponta Delgada, visita a essa realizada no sábado à tarde, e que contou com casa cheia. Por parte do Clube Despertivo Nacional, marcaram presença ao Presidente, Rui Alves, os vice-presidentes, Gustavo Rodrigues, João Pedro Mendonça e João Gismich, o treinador Costinha, e ainda o capitão de equipa, Diego Barcelos. O anfitrião, o presidente da Casa da Madeira, nos Açores, Duarte Nunes Chaves, fez-se acompanhar do vereador da Câmara, de Ponta Delgada, Pedro Furtado, do vice-presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Luís Cunha, e ainda de Artur Cabral, o sócio número um, do Santa Clara, que é também um dos sócios mais antigos da Casa da Madeira, nos Açores. Artur Cabral, que foi presenteado com uma camisola oficial do Clube Despertivo Nacional com o seu nome, e devidamente autografada pelos elementos do plantel. A proximidade de Madeira-Açores e a importância do papel social das instituições saiu reforçada nesta iniciativa, que estreitou laços e fortaleceu ligações, uma ideia, aliás, sublinhada pelo Presidente do Clube Despertivo Nacional, Rui Alves. Esta é uma oportunidade para a primeira vez que estou cá, sem dúvida que o desporto, nomeadamente o futebol, é um fenómeno extraordinário nestes momentos, exalta, digamos, aquilo que de melhor tem. Naturalmente que, também, o facto de termos ascendido novamente à Primeira Liga na companhia do nosso irmão Insular, dá mais significado, também, a este momento. naturalmente que, senti, digamos, da parte do Sr. Presidente da Casa da Madeira, todo um trabalho de envolvimento, digamos, da identidade Insular que tem um trabalho, de facto, fantástico e muitos desafios pela frente. E, portanto, agradeço e uma satisfação enorme. Arturo Cabral mostrou também orgulho pela homenagem e satisfação por esta iniciativa. É muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo contente, muitíssimo contente, porque a gente está sempre na vida para vivendo, mas nunca pensava chegar a uma altura de essas. Mais uma razão para estar contente e feliz. Depois de um dia de folga, motivado pela necessidade de recuperar de uma viagem atribulada com atrasos sucessivos e que deixou a comitiva a noite inteira sem possibilidades de dormir, a equipa Sénior de Futebol do Constitutivo Nacional voltou ontem de manhã ao trabalho, dando assim início à preparação do jogo deste sábado no Estádio da Madeira diante do Tondela. Foi feita a reavaliação dos lesionados e acabou por ser muito reduzido o grupo de jogadores que subiu ao relevado. O treino de hoje assinalou a estreia de um novo elemento na equipa técnica. Trata-se de André Gasmich, especializado no trabalho de recuperação física e que está de volta ao clube após alguns anos a trabalhar no estrangeiro. Gasmich, que irá trabalhar em estreita parceria com a equipa médica, ficando com especial responsabilidade na reintegração dos atletas lesionados. Esta manhã cumpre-se novo apronto. Para o jogo diante do Tondela, o objetivo da administração é criar um ambiente de apoio total à equipa pelo que é exemplo do sucedido na partida diante do Farense. Cada sócio terá direito a um bilhete extra por forma a poder assim levar outro nacionalista ao estádio. O bilhete pode ser levantado na sede do clube até à próxima sexta-feira à tarde. Como habitualmente, os sócios terão ainda ao seu dispor um autocarro que partirá da Avenida do Mar no sábado pelas 14h, voltando ao centro do Funchal às 17h45. Não há desculpas. Levanta-se o bilhete, leva um nacionalista consigo e ajuda a equipa em mais este importante encontro do campeonato. A equipa de futebol do Clube Esportivo Nacional voltou este sábado às vitórias na Taça da Madeira ao bater o ponta-se-lense por 4 a 3. Um jogo intenso decidido nos instantes finais da partida. Marco Freitas, mais uma vitória arrancada a ferro desta vez num jogo da Taça da Madeira. Sim, começa a ser habitual ainda ontem falamos sobre isto no primeiro treino da semana, começa a ser habitual estas vitórias arrancadas a ferro ou temos que trabalhar no sentido de termos vitórias se calhar menos sofridas, mais afirmativas, fazendo o que é suposto ser feito e trabalhar nesse sentido porque apesar do ciclo ser positivo, estarmos numa boa onda numa boa fase. A equipa demonstrou nestes jogos os primeiros dez minutos provavelmente foram os melhores dez minutos desta época ou seja demonstra que nós caminhamos num sentido de melhorar os nossos processos tínhamos bola que estávamos a criar prínquos que estávamos a ganhar 2-0 estávamos claramente por cima no jogo afirmativas mas subitamente houve ali uma ou duas trocas que já estavam cansados a entrada dos outros jogadores não entraram com o mesmo rendimento é cerca de um minuto minuto e meio se formos dois golos em duas transições somos obrigados a ter que fazer falta não fazendo essas faltas há certos processos que temos que continuar a trabalhar não parar de fazer ver aos jogadores onde é que temos que caminhar fizemos o 3-2 devíamos ter feito o 4-2 no posto devíamos ter feito o 5-2 entramos na segunda parte a ideia era entrar para fazer mais um gol ou dois tentar resolver o jogo criar uma margem maior não conseguimos marcar nas 20 oportunidades que tivemos acabamos a sofrer o 3-3 vamos a uma bola no posto e acabamos a marcar a ganhar o jogo no 5-4 a 40 segundos do fim porque se tivés vamos mesmo ganhar este jogo aqui depende de conseguir ter esse discernimento faz parte o 5-4 faz muito parte o futebol faz sempre parte desta modalidade temos sido competentes nesse critério não temos sido tão competentes nos outros temos que trabalhar no sentido de melhorar sinto também que há da parte dos jogadores uma certa descompressão na taça não sei temos que ver temos que falar temos que pensar temos que refletir todos juntos no sentido de mostrarmos mais vezes a qualidade que nós temos porque a nossa qualidade é muito superior à maior parte das equipas deste campeonato mesmo assim o objetivo principal que era vencer foi atingido e a equipa continua assim na corrida e com total legitimidade para isso por um lugar nos 3 primeiros para garantir assim o acesso a final 4 sim agora temos pela frente um mês de março vai nos trazer 3 jogos do campeonato não há taça temos que se parar completamente agora nos jogos do campeonato mas conseguimos o principal era o objetivo tínhamos falhado duas vezes nos últimos dois jogos para a taça da Madeira um contra o Francisco Franco o Francisco Franco o Francisco Franco foram dois erros cometidos por nós agora conseguimos ganhar temos tudo temos quatro jogos para resolver depois esse aprimente para a palha fora da taça que me parece que estando mais resolvida que a questão do foco me parece que nós vamos naturalmente acabar por conseguir no próximo fim de semana um reencontro com o Ponta Solense desta vez em jogo a contar para o campeonato e no qual o Nacional terá que voltar a ganhar corrigindo por assim dizer a derrota sofrida perante isto mesmo adversário na primeira volta do campeonato sim eu lembro-me que depois nós não voltamos a perder no campeonato depois da derrota contra a pontuação são dez jogos são dez histórias neste momento depende de nós nós temos dois pontos de avanço no campeonato para o segundo classificado um cinco para o terceiro classificado que ainda se tem até mesmo o jogo depende de está nas nossas mãos esta esta missão que nós temos pela frente sabemos já estamos já estamos já estamos fatos rapidamente chegamos para o campeonato que é algo que nos teve em mente que mexe muito com os jogadores mexe muito com toda a estrutura do futsal o campeonato nós sofremos muito para estar onde estamos hoje em dia e sabemos que vamos ter dificuldades na ponta de sal sabemos que é uma equipa agrida sabemos que é uma equipa agressiva sabemos que é uma equipa com cada jogo de pedido sabemos isso mas também já sabemos o que é que temos que fazer o que é que temos que melhorar e o que é que temos que pôr em prática para chegar e tomar os três pontos um adversário que é difícil que é bicampeão perdeu alguns jogadores de qualidade mas não deixa de ser um adversário que nos merece muito respeito mas no qual o respeito que nós temos tem que ser transformado numa ambição muito grande para conquistarmos os três pontos e mantermos esta liderança no campeonato sabendo também que os nossos adversários vão ter jogos bastante difíceis contra adversários com os quais nós já jogamos e temos um calendário que começa a parecer que é mais acessível mas no qual temos que cumprir com as nossas obrigações que é tomar três pontos traz três pontos jogo a jogo e dando um passo cada vez já sabemos que é que se afeta mal neste último jogo contra o Ponto Asulense temos que corrigir tenho a certeza que a equipa vai corrigir porque a motivação a nossa motivação é imensa para o campeonato e para ver se conseguimos manter estes pontos de vantagem até o fim da prova quanto à equipa de juniores perdeu diante do marítimo por 5 a 0 a cidade disputiva do Clube Espetivo Nacional acolheu na passada semana o circuito gímnico destinado a alunos do primeiro ciclo do ensino básico largas centenas de crianças passaram assim pelas modelares instalações do ginásio do Clube Espetivo Nacional onde tiveram oportunidade de tomar contacto com a modalidade Elman Santos diretor de serviços do desporto escolar faz um balanço muito positivo a esta atividade Sim é verdade incluindo no nosso plano de atividades esta já é a quinta semana de atividades que nós fazemos ao nível do primeiro ciclo a segunda das quais para alunos de primeiro e segundo ano e seguindo portanto um princípio de conseguirmos proporcionar novas experiências em novos locais aos nossos alunos optamos para desenvolver e à semelha sobre o que tem acontecido nos últimos anos pelas magníficas instalações não só nesta área mas especialmente nesta área da ginástica para os alunos mais novos para os alunos do primeiro e segundo ano e paralelamente proporcionarmos também aos núcleos das escolinhas de ginástica que desenvolvemos numa vacante mais especializada no primeiro ciclo proporcionarmos também esse contacto com uma instalação de excelência e de referência na ginástica neste caso e no despoço regional portanto foram vários dias de atividade e largas dezenas de crianças participarem nestas atividades sim foram centenas portanto nós tivemos quase 800 quase 800 miúdos que passaram ao longo de 4 dias portanto tivemos um número muito perto das 200 crianças por dia a passar pela cidade esportiva do Nacional e a contactar com o ginásio e com os diferentes aparelhos que são únicos e que portanto não estão disponíveis para elas na escola e foi extremamente gratificante ver a alegria das crianças e principalmente alguns que dirigem para ir mais vezes ou então para ficar lá mais tempo portanto isso é a melhor recompensa que todos aqueles que trabalham em prol destas crianças podem sentir Balanço positivo à atividade realizada já a pensar nas próximas atividades a desenvolver nestas instalações Sim o balanço é como tem sido sempre extremamente positivo porque como eu dizia há pouco o feedback que nós temos não só dos próprios alunos mas também quando contactamos os professores e com os próprios pais portanto é extremamente gratificante pena nós não conseguimos fazer mais vezes mas face aos recursos que nós temos disponíveis julgo que temos conseguido rentabilizá-los ao máximo estabelecendo parcerias com associações com clubes como foi o caso desta situação e naturalmente que nós estamos interessados em continuar estas parcerias se possível ainda implementá-las e reforçá-las ainda mais porque também sentimos que da parte das outras instituições e neste caso concreto do Nacional há interesse em continuá-las Qual a próxima atividade a ser agora desenvolvida na cidade desportiva do Nacional? Julgo que só no próximo ano letivo é que voltaremos à cidade desportiva do Nacional pelo menos com uma grande atividade no entanto se houver abertura e interesse de ambas as partes julgo que poderemos eventualmente estudar a participação não de forma se calhar de forma tão massiva mas existem escolas que com certeza até pela sua localização geográfica poderão ter maior facilidade em aceder às instalações e naturalmente que isso será uma situação que nós poderemos estudar Em jogo da segunda jornada da fase de subida do Campeonato Nacional da segunda divisão a equipa de juniores do Clube Desportivo Nacional foi este sábado derrotada por 1 a 0 no recinto do Famalicão um resultado que deixou o treinador do Nacional João Sousa vencido mas não convencido É verdade uma derrota que não está atravessada uma derrota num capo difícil temos de reconhecer isso com um adversário também que algo diferente daquilo que foi nos jogos anteriores com jogadores novos que me surpreendeu por esse fator uma derrota que começava pouco e que independentemente de algumas circunstâncias que aconteceram no jogo é tudo injusto porque no mínimo o empate seria o resultado adequado para o que se passou no jogo depois vamos virar a página e voltar a trabalhar para alcançar uma vitória no próximo sábado Entrar no jogo a perder 1 a 0 logo aos 5 minutos continuou bastante a forma como a equipa abordou o resto do jogo Sim, é verdade nós entramos com algo personalizados com muita personalidade com a equipa a dominar o jogo o adversário também a respeitar-nos bastante infelizmente uma perca de bola numa tradição rápida do adversário aproveitado algumas organizações defensivas da nossa parte conseguiu fazer o golo de uma forma muito matrugadora pronto houve ali um momento em que efetivamente houve algum desacerto alguma instabilidade depois conseguimos acertar o nosso jogo começar a demandar no jogo a ser dominadores ficámos sucessivamente 70 a 75 minutos a dominar o jogo mas efetivamente o adversário preferiu apenas defender e nós nem sempre tomámos as melhores decisões acabamos de tomar as melhores decisões embora tivéssemos um caldo ofensivo bastante grande não tomámos as melhores decisões e já na parte final temos uma bola na barra e alguns matos com algum perigo pronto afluta alguma felicidade alguma incompetência na nossa parte ofensiva não conseguimos trazer outro resultado mas sim condiciona bastante uma fase inicial mas pronto é futebol e é isto que temos de viver e vamos viver com isto e aprender com estes erros o facto de chegar à terceira jornada sem pontuar ou sem ganhar neste caso poderá de alguma forma mexer com a equipa? Poderia mexer se efetivamente se estivesse nesta situação e a equipa não tivesse dado respostas positivas em ambos os jogos a equipa deu uma resposta positiva uma equipa personalizada uma equipa com vontade com querer com alguma qualidade ou com qualidade em relação ao adversário também estamos a falar dois adversários que um deles foi o era o Vizela que foi a equipa que mais pontos fez na primeira fase e com um processo de jogo bastante maduros e bastante competitivos e estamos a falar do Fundo Malicão que efetivamente na primeira fase ficou no segundo lugar na segunda série mas como disse anteriormente com aos reforços mais valias que acabaram por entrar nesta equipa nomeadamente já no nosso jogo é um adversário muito competitivo apesar disto a equipa como disse também a equipa nos dois jogos mostrou personalidade mostrou qualidade e é preocupante pelo facto de não termos a vitória é verdade é preocupante ter essa preocupação de não termos alcançado os três pontos em um dos jogos mas deixa-me perspectivas de pronto boas perspectivas para o futuro porque a equipa tem personalidade a equipa tem mostrado o jogo não se abateu mediante estas adversidades e está a trabalhar e estamos a trabalhar no sentido de reverter esta situação e alcançar já os três pontos no próximo sábado segue-se agora a Oliveirense que perspectivas para este jogo perspectivas é como disse jogo em casa já facilitamos o jogo em casa um jogo que devemos ter ganho e não ganhamos estamos a jogar em casa independentemente de quem confere os adversários é um jogo que temos de ganhar e é um adversário que efetivamente vai tentar colocar algumas dificuldades pelo que sei é uma equipa que também explora muito o processo defensivo é uma organização boa defensiva para explorar o processo ofensivo a nível de transições e muito à espera daquilo que é o erro do adversário à imagem que foi dos nossos adversários anteriores estamos já convidos para isso já tivemos a organização em relação a essa situação e a perspectiva é ganhar o jogo e fazermos um jogo competente de qualidade e ganharmos o jogo a perspectiva são essas jogando em casa com as nossas ambições com a nossa equipa temos de ter essas perspectivas um jogo a uma hora pouco habitual 11 da manhã sim é o as circunstâncias que temos às 11 da manhã é uma hora que nós vamos adaptar a ela vamos estar preparados para isso apelo faço aqui desde já um apelo aos nacionalistas que aproveitem para passar o sábado no nosso complexo esportivo apoiando a equipa de júnias às 11 horas num jogo que vai ser interessante vai ser interessante seguir é importantíssimo o apoio de toda a gente nesta fase da competição só agora que se começam a decidir o futuro e esse apoio é fundamental e seguir também já ficando lá já ficando aproveitando para também dar o seu apoio à equipa sémia que já dá às 3h30 Quanto à equipa de B de juniores a jogo a contar para a primeira jornada de Taça da Madeira empatou a um golo na deslocação ao complexo esportivo Braulio França para defrontar um Santa Cruzense o conjunto orientado por Mário Vieira esteve em desvantagem mas acabou por empatar já na segunda parte através de Paulo Afonso A equipa de iniciados B do Clube Esportivo Nacional sagrou-se este domingo campeão regional da primeira divisão ao vencer o Jardim da Serra por 2 a 0 Bernardo e João marcaram os golos que valeram o triunfo à formação Alvinegra e a respectiva conquista do título que consagra a qualidade revelada durante todo o campeonato o treinador Marco Tavares mostra-se satisfeito pelo título conquistado mas valoriza acima de tudo o trabalho feito durante a temporada no sentido de proporcionar uma maior e melhor evolução dos seus jogadores Sendo certo que neste escalão mais neste escalão é um processo eminentemente formativo e evolutivo mas os resultados foram sempre por nós delegados para o segundo ou terceiro plano no nosso discurso mas não podemos negar que a vitória e o topo da tabela classificativa são aliciantes são para os miúdos e são motivantes são um fator motivacional acrescido portanto para os miúdos é até uma forma de aferirem a sua evolução embora saibamos que não é bem assim portanto o processo é mais importante do que os resultados nesta fase mas de qualquer das formas é sempre agradável é um facto Qual foi o segredo para que uma equipa tão jovem conseguisse conquistar um título? Bem, o segundo eu penso que é acima de tudo manter os miúdos motivados manter os miúdos a paixão pelo jogo manter o espírito da equipa promover comportamentos íntegros e de alguma forma acima de tudo eu diria que é a paixão pelo jogo a paixão pelo que estão a fazer e acreditar acreditar sempre que é possível vencer todos os jogos e almejar se ficar sempre mais longe penso que foi um bocadinho por aí o segredo do sucesso Isto a partir daqui como dizia há pouco há uma motivação extra porque quer se quer e quer não vencer é sempre bom e certamente para os jogadores isto dará ainda mais motivação para que possam jogar bem e aprender e evoluir obviamente que sim os miúdos estão mais que nunca estão entusiasmados estão motivados portanto as vitórias têm esse dom digamos assim temos os pés bem assentos na terra sabemos o trabalho que temos feito e sabemos que as vitórias esperamos que possam ser reflexos disso mas não há garantias que assim seja é o que nos dá essas garantias é o trabalho que fazemos todos os dias e aquilo que vamos observando diariamente a avaliação que vamos fazendo dia a dia a partir de agora vamos para uma fase da taça da madeira em que os jogos vão ser mais inteligentes e aí sim aí sim penso que vai ser uma uma etapa formativa bem mais interessante e os miúdos certamente vão colher vão colher frutos dessa maior exigência dessa maior intensidade e vão poder evoluir de forma ainda mais substancial digamos assim de qualquer maneira é significativo nesta fase da prova mente campeão em 12 jogos 11 vitórias e apenas um empate sim e se juntarmos a isso o facto de muitos dos miúdos terem muitas vezes sido colocados num contexto competitivo mais mais maior intensidade digamos assim não raras vezes alguns miúdos foram aos juvenis B foram temos alguns miúdos também nos iniciados A portanto acho que o segredo e aquilo que temos feito no clube é colocar digamos assim os miúdos no contexto competitivo mais adequado e se é isso conseguimos juntar as vitórias e conseguimos ganhar então ótimo portanto insisto disto tudo e penso que o nosso principal foco é a evolução evolução contínua dos atletas depois se conseguirmos ganhar se conseguirmos juntar as vitórias que também não vamos negar em um objetivo então acho que é a cereja no topo do bolo e penso que foi isso que foi conseguido até agora temos aqui também uma boa base de trabalho para a equipa da próxima temporada sim penso que sim é essa a ideia tem sido com esse intuito que temos trabalhado temos comunicado uns com os outros temos de alguma forma estado sempre em contacto temos visto as melhores formas de enquadrar os miúdos como eu disse no contexto competitivo que isso permitam evoluir mais o plantel tem qualidade individualmente temos um grupo muito bom a prova disso é que temos neste momento 14 atletas integrados nos treinos da Sessão da Madeira e portanto temos que nos sentir orgulhosos temos que nos sentir satisfeitos mas não podemos baixar a guarda digamos assim temos que de alguma forma levar os miúdos a atingir o máximo do seu potencial e só assim poderemos estar satisfeitos não podemos dormir à sombra dos sucessos Ainda neste escalão a equipa A foi até o campo de Lindo Rodrigues vencer o Barreirense por 3 a 0 o mesmo campo onde a equipa C não conseguiu evitar a derrota diante do Clube Escola Aliceu por 1 a 0 No Juvenis a equipa A conquistou uma vitória tranquila no Recinto do Canicense por 4 a 0 o mesmo resultado com que a equipa B perdeu na recepção ao bairro da Argentina O pilhoto do Clube Desportivo Nacional Dinarte de Nóbrega começou da melhor forma a temporada automobilística de 2019 vencendo a rampa da Ponta do Sol Ao volante de um semoguevo o pilhoto conquistou assim a prova inicial do troféu regional de rampas à maque prova essa organizada com o brilhantismo habitual pela secção de desportos motorizados do Clube Desportivo Nacional Um triunfo que deixou Dinarte de Nóbrega naturalmente satisfeitos é um tempo bastante bom até eu fiquei sorprendido e fiquei bastante agradado com o tempo é um tempo canhão eu estava à espera de chegar ao 29 30 no máximo 29 que já era terá 3 segundos 4 segundos ao meu tempo do ano passado fiz um tempo muito bom estou satisfeito nesta última subida eu vim a subir e tinha noção que estava a guiar bem que ia melhorar o meu tempo tinha noção disso mas não tanto fiquei bastante feliz com o meu tempo José Canho o responsável pela secção de desportos motorizados do Clube Desportivo Nacional faz também um balanço extremamente positivo a esta prova de arranque a secção está já a pensar na prova seguinte o Rally de São Vicente foi tudo muito bom desde o tempo que foi maravilhoso muita gente na estrada mas mesmo muita e não fosse esta a primeira prova e com um ambiente de novas viaturas a despertar muito interesse foi tudo muito bom tudo muito bom até a entrega dos troféus do princípio a entrega dos troféus foi tudo muito bom não houve acidente portanto quando assim é é mais um sucesso para as nossas cores é mais um sucesso para o desporto automóvel na madalha em termos de competitividade interesse do princípio é o fim? sim a parte desportiva foi maravilhosa desde a primeira subida oficial aliás nos reconhecimentos já se estava a notar que ia ser uma parte desportiva muito boa pelos tempos que se começou a fazer nas duas sabedas de reconhecimentos e depois desse justamente o que estávamos a pensar andou andou vários pelhotos a liderar a rampa da ponta do sol na terceira subida estavam separados a uma décima e vinte e cinco segundos o primeiro segundo a dois segundos do terceiro e até mesmo o quarto estava separado por dois segundos e meio e e foi na última na última subida que o nosso espelhou a tudo e na Artenóbia de facto deu o mote da vitória fazendo um tempo canhão de três segundos e vinte e seis e inóte-se uma classe que teve com seis segundos é muito rápido é andar muito bem para se conseguir de facto arrancar uma vitória deste fatigo agora começa-se a pensar na próxima prova a nossa próxima prova é São Vicente e será novamente abrir tal e qual como aconteceu com o tropeiro de rampas à mar na ponta de sol é abrir o campeonato de raleias da Madeira em São Vicente que aguardamos também um 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 muito bom com viaturas também recentes como tudo bem sabe com o campeão em título a Santa Macho e Pedro Cavado a deixar a ideia das provas no continente e fazer e voltar a fazer o campeonato regional da Madeira portanto o Pedro Pachão que vai 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 fazer o campeonato com uma viatura R5 mais dois porços além do do Gelo Freitas o Paulo Mendes e o Felipe Freitas portanto tudo 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 mas mesmo pronto da nossa parte aguardar só listas inscritos para ver o que é que vai acontecer nesta primeira prova do campeonato de Raleias da Madeira exemplo de anos anteriores a associação abraço através da sua delegação no Funchal promoveu no estádio da Madeira uma iniciativa de cariz solidário no caso uma feijoada que levou ao restaurante do complexo esportivo do Nacional cerca de uma centena de pessoas o jantar que acabou apenas por ser o pretexto para uma gariação de fundos que tornou-se um grande sucesso o nosso obrigado a todos aqueles que nela participaram Rubrica Fora de Campo esta semana com Fernando Tissone Fernando como é que começou a tua paixão pelo futebol está muito pequenino o primeiro regalo que tive quando já tem dois anos era uma bola de futebol já daí tem fotos que eu lembro que estava a jogar a correr toda a gente estava na minha festa e a única coisa que fazia era jogar com bola é já daí que começou a minha paixão de três anos e meio comecei a jogar na equipa da cidade de Osonatal é daí que eu comecei com equipas juniores de Buenos Aires que joguei com Quilmes Independiente Lanús e depois já de lá vim para a capa Europa a tentar a sorte e jogar como jogador profissional A tua posição é médio sempre foi o teu lugar no campo ou experimentaste outras posições? Não quando era mais pequeno era na criança iniciei do guarda-rede a primeira posição que tive era guarda-rede mas depois como eu pegava a bola na baliza e chegava a outra baliza e fazia o golo eu disse melhor que joguei na frente quando comecei a jogar equipas de 11 jogadores já jogava avançado os primeiros anos foram avançados e depois jogava detrás de avançado tudo na minha época na Argentina foi atacante já depois quando comecei a jogar como jogador profissional no Dinesse um entrenador luchando os paletes ele disse para mim que precisava um jogador à frente da defesa que fez o segundo de Cláudio Pizarro que era o trinco de Udinese e faltava um jogador que podia jogar quando ele não estava então pediu para mim se eu podia fazer essa situação e comecei a jogar e comecei a treinar lá e gostei também e era aí que começou a minha carreira no futebol profissional jogando como médio se não fosses jogador de futebol o que serias? eu gostaria de ser jogador de basquete gosto muito de NBA sempre gosto muito de espor basquete tênis mas eu penso que depois de futebol o melhor espor é o basquete o que é para ti representares o Clube Despertivo Nacional para mim o Nacional é uma equipa com uma grande história onde passaram jogadores muito importantes e que agora está representando para mim uma vida um desafio que eu tenho com a equipa com toda a gente da Nacional porque nós queremos fazer grandes coisas fazer coisas que já foram feitas no passado e que há alguns anos não conseguem fazer então nós estamos a trabalhar muito a tentar sempre melhorar para fazer grandes coisas e tentar ter o mais alto possível não ritual posso dizer que não não tem grandes coisas assim sofrem ou só tem uma coisa que eu utilizo sempre no jogo que é uma cueca vermelha porque é o regalo de minha mãe minha mãe sempre pide para mim que eu jogue com uma cueca vermelha por feitos dela que gostem que eu jogue com isso já quando era pequeno que tinha 15 16 anos eu comecei a jogar com uma cueca vermelha dali que jogo sempre ou tento sempre de jogar porque algumas vezes acontece que não tem mas quando tem sempre jogo uma cueca vermelha falaste na tua mãe os teus pais não vivem na Madeira contigo mas de qualquer forma quando cá estão ou mesmo a tua namorada que cá vive contigo costumam habitualmente ir ao estádio ver os jogos sim 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 minha namorada que está aqui comigo ela sempre vai todos os jogos depois meus pais não conseguem vir para Madeira porque é uma situação um pouquinho difícil com a ilha mas sempre que eu vão ir aqui o próximo jogo que é contra o Portimonense então sempre tentam fazer o seu caminho com o carro 11 horas 12 horas para eles não é problema mas podem ver o jogo meu que para eles é muito importante o que já pensaste no que vais fazer quando deixares de jogar futebol ainda não ainda não tem ganas de jogar ainda por muito tempo fazer 5 6 anos da melhor forma possível obviamente uma já começa a pensar mas que nada porque muita gente pergunta o que queres fazer no futuro obviamente eu gostaria de ficar no mundo de futebol no mundo do esporte não sei se como treinador como a gente como diretor mas agora é uma pergunta difícil para mim porque estou muito focado na minha carreira de estar sempre na forma física melhor para tentar ajudar a equipa meus colegas é fazer sempre o meu melhor tens alguém que seja para ti uma referência de vida no futebol ou fora do futebol fora do futebol obviamente meu pai meu pai para mim é uma pessoa muito importante eu cheguei aqui seguramente graças a ele e a minha mãe mas obviamente mais por parte de meu pai porque ele não foi jogador profissional mas ele também jogou futebol como júnior e sempre era sua paixão eu consegui o sonho dele também eu sempre tento de fazer muitas coisas que meu pai me falava há tantos anos que podiam acontecer durante a minha vida profissional então para mim foro de futebol é a pessoa que obviamente sempre estou ligado a ele e tento de fazer o que ele disse porque penso que é uma grandíssima pessoa que sempre tenta ajudar outras pessoas então eu tenho um coração assim uma responsabilidade para a minha profissão graças a ele e depois dentro do futebol obviamente uno olha para muitos jogadores jogadores importantes mas quando eu comecei a minha carreira olhava muito para Juan Sebastián Berón que jogava a minha mesma posição que para mim é um dos melhores médios da história de futebol Tu estás a morar na Madeira já há alguns meses como é que foi a tua adaptação à ilha? muito muito rápida porque é um paraíso Madeira é um paraíso eu estou afascinado de fazer sou afascinado de haver escolhido de ficar aqui nacional porque cada dia um não se quer pode experimentar novas situações pode olhar novos sitos bonitos pode olhar montanha mar pode fazer muitas coisas diferentes eu sou muito muito contento também minha namorada que ela está maluca da ilha sempre quer organizar para cá para lá mas não sempre é possível porque sou jogador profissional e tenho que ficar muito tempo a descansar a ficar em casa mas quando é possível nós vamos para cá vamos para lá gostamos muito da ilha estou muito contento de ser chegado aqui o que mais gostas de fazer nos teus tempos livres eu sou uma pessoa muito tranquila muito normal normalmente tento sempre de ir perto da praia eu bebo muito o meu mate que é o parecido ao chá eu gosto de estar tranquilo de ir para lá olhar para o mar olhar para o céu é sempre o mais possível por muito mais tempo porque eu estou tranquilo depois essa tranquilidade que tem fora do futebol pode ser evidenciada dentro do campo Lá em casa quem é que cozinha? Normalmente minha namorada sou sincero E qual é o teu prato favorito de todos aqueles que ela costuma preparar? Ela tem o salmão com queijo e dátiles que não sei se se diz igual aqui em Portugal penso que se chama diferente é espetacular eu gosto demais disso Qual é que consideras ser a tua maior qualidade? É difícil não gosto muito de falar de mim é difícil de dizer isso mas porque diz a gente fala a minha namorada fala a todo mundo e sou uma pessoa muito aberta que tenta sempre de de dar o seu melhor tentar sempre dar o seu melhor para ajudar outras pessoas e também para conseguir coisas boas para mim e para outras pessoas E o teu maior defeito? O maior mais defeito? Seguramente se fala a minha namorada que sou celoso só tenho esse pequeno defeito Se pudesses mudar alguma coisa no mundo o que mudarias? Seguramente os problemas de inseguridade e de pobreza não pode ser que estamos já quase em 2020 e ainda tem países que não são seguros e que tem muitas mortes por falta de que não tem para comer tem essas duas coisas que para mim é fundamental uma pessoa tem que comer e tem que viver tranquila são coisas que só com isso já pode ser feliz e tem gente que não pode desfrutar de só isso tens gosto pela música e alguma preferência musical? sim gosto muito muito de música não tenho uma preferência certa mas posso dizer que quando estou aqui em Portugal gosto muito de Kizomba e cinema? também o melhor para mim é Dancer Washington e qual o tipo de filmes que tu mais gostas? gosto muito de filmes de máfia droga policia mas é raro porque gosto mais de filmes sim mas o meu filme preferido é o Gladiador Gladiator e sonhos para o futuro? ah muitos tenho muitos sonhos você pode falar de sonhos profissionais de futebol ganhar títulos ser campeão porque ainda tenho só uma vitória a vitória da taça de Portugal da época passada mas eu quero ganhar algum título quero sempre estar a crescer quero estar sempre a fazer coisas mais importantes daquelas que tenho feito e depois na vida para mim é mais importante criar a minha própria família com minha mulher com meus filhos e eu espero que eu possa conseguir também isso chega-se ao fim a edição de hoje da Nacional Rádio resta-me agradecer-lhe pela sua companhia durante a duração deste programa e lembrar-lhe que sábado de manhã é dia de apoiar os juniores no jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional da segunda divisão face subida à tarde é a altura de ir ao Estádio da Madeira apoiar a equipa senior é mais um importante jogo do Campeonato Nacional contamos consigo com todos os nacionalistas nestas atividades e em todas as outras promovidas pelo clube porque já se sabe não há gente como a gente é assim o nó com uma lousia simpatia com um espirinho que é uma luta com uma luta e a minha é assim o nó com uma lousia simpatia com um espirinho que é uma luta com um espirinho é um espirinho com um espirinho